Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, uma operação realizada pelas polícias civil e militar terminou com a prisão de três pessoas. Em uma das ocorrências, a polícia apreendeu grande quantidade de maconha, dinheiro, joias e relógios. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na área central de Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, todos os alvos já eram monitorados. Em uma única residência, a polícia apreendeu 15 barras de maconha, balanças, mais de R$ 1.600, além de joias, relógios e outros objetos de procedência duvidosa. Um homem de 44 anos foi preso. Ele já tem passagens por tráfico de drogas, roubo e ainda tinha o mandado de prisão em aberto. É uma operação realizada em conjunto com a polícia militar e polícia civil, objetivo de ações e operações com a intenção de aumentar a sensação de segurança da comunidade aqui de Coronel Fabriciano. Então, essa operação conjunto foi realizada nessa manhã, onde cumprimos mandados de busca e apreensão realizados em vários bairros aqui da cidade de Coronel Fabriciano. O primeiro bairro foi no bairro Prainha, localizado na área central. E com essa operação foram apreendidos uma arma de fogo, munições e dois presos. Em decorrência dessas apreensões, em continuidade das ações e operações, deslocamos ao bairro Aparecida do Norte, também aqui na cidade de Coronel Fabriciano, onde foi apreendido e preso também um indivíduo que já estava com o mandado de prisão em aberto, e apreendido todo esse material. Ao ser abordado, o homem tentou fugir. Pulou o muro de várias residências e entrou em um prédio. No local, ele rendeu uma jovem de 23 anos e a manteve refém até a chegada da polícia. A balada, a jovem conta que mora no terceiro andar do prédio por onde o criminoso tentou fugir. Ela disse que foi rendida ao abrir a porta do apartamento quando procurava o animal de estimação. Eu pensei que minha gata tinha fugido. Nesse meio tempo, eu abri a porta para procurar, porque eu não via ela em nenhum lugar. Aí na hora que eu abri a porta, ele entrou e me fez refém. Aí ele trancou a porta da cozinha, pegou a chave, guardou. E depois a gente foi para o meu quarto e ele trancou a porta também, porque ele não queria que fosse visto ou apreendido. E a todo momento ele falava que queria se suicidar, porque não queria ser preso. Eu tentei conversar para saber se podia arrebentar a situação e ele se entregar, mas assim, ele estava transformado, porque ele não queria ser preso. Então foi muito, muito ruim, foi desesperador. Ainda durante a operação, outras duas pessoas foram presas por porte ilegal de armas. Então, vamos lá.